Bom dia, já venho aqui com limões na mão. Portanto, só neste momento 9 e tal da manhã e nós vamos começar com a primeira receita do nosso What I Eat In A Day. Nós vamos aqui ao supermercado porque eu reparei que faltava algumas coisinhas, nomeadamente o peixe para o almoço e para comprar o peixinho tem que ser no dia, tem que ser fresquinho nós não gostamos de congelar, portanto eu daqui a nada vou comprar o peixinho para o nosso almoço, mas entretanto eu vou fazer o meu suminho de limonada para esta manhã porque eu acho que um suminho de limão logo de manhã é super fresco, sabe tão bem, mas tão bem portanto é isso que eu vou fazer agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui, limonada sem açúcar. Uma pessoa está a tentar perder peso nas ternas. Estou a brincar. Não, é mesmo só porque é mais salável assim. Acho que eu vou experimentar para ver se está bom. Está ótimo, de manhã sabe tão bem. estou a caminho do supermercado para ir comprar o nosso peixinho normalmente nós até temos o peixeiro que passa pela nossa casa mas ultimamente não têm tido roubá-lo, não têm tido dourada que é um peixe que nós gostamos imenso de comer no verão portanto eu vou ao supermercado comprar então esse peixinho para nós daí eu estar e comprar a comida não é pelo vídeo mas é mesmo porque nós não temos o peixinho para o almoço portanto é isso que eu vou fazer agora foram três rebaldos não tem peixe de barco, não é? ou preto? agora não posso fazer assim olá malta, já cheguei a casa estou a mandar aqui algumas coisinhas comprei a mais aqui para o soco e a primeira coisa que nós vamos fazer é pôr o ovo a cozer porque eu estou a morrer de fome porque eu não pensava que ia ficar tanto tempo nas compras então já são 10h30 eu ainda só bebi um suminho de limão e eu normalmente desta hora eu normalmente bebo sumo de limão e como mas como eu queria comprar já o peixe pela manhã antes que esgotasse tive que ir então vamos agora encher isto com água e pôr um vinho a cozer e já vos mostro o resto um pequeno almoço para além do ovo eu costumo sempre comer bolachas de milho que eu vou agora tirar aqui se eu conseguir duas bolachinhas de milho e costumo comer com queijo ricota só que no supermercado já não havia queijo ricota então vou utilizar manteiga e depois fiambre de peru e é isso que eu faço portanto agora vou então pôr a manteiguinha o fiambre vou comendo isso enquanto o ovo não está pronto já comi as bolachinhas e agora vou comer o meu ovinho que está a ferver está a ferver conseguem ver? conseguem ver estava a ver portanto eu vou acabar de comer o meu ovo e vou filmar um vídeo portanto já vemos-nos na próxima refeição estou aqui com uma cara diferente porquê? porque estive a filmar um vídeo agora vou começar a preparar o almoço para o almoço nós vamos fazer então salada normal vamos fazer batatinhas assadas lá fora e vamos fazer um robalinho também assado lá fora portanto o robalo será o meu pai a fazer já que ele está cá em casa então ele vai me ajudar a fazer o peixinho as batatas pronto vou só lavá-las cortá-las a me também e pô-las a cozer para depois pôr no gripe portanto vamos começar a preparar e pô-las a cozer bô-las a cozer e pô-las a cozer oi a cozer e pô-las a cozer já temos as batatas a fazer já acendemos o lume agora vou fazer a saladinha para a saladinha nós vamos comer com alface e tomate infelizmente nós não cultivamos ainda alface que eu gosto, que é alface iceberg é muito esquisita com alface portanto nós cultivamos cebolas, alhos, imensa coisa então nós também temos tomatinho então eu tenho aqui uma cestinha e com a cestinha vou então apanhar os tomatinhos para fazer a saladinha pronto, já temos aqui o nosso tomatinho e malta vocês não têm a noção quem me dera que pudesse transportar-vos este cheiro do tomate de cacho o tomate de cacho, mesmo quando eu vou saber o cacho a vez em quando ainda tem o cheiro mas apanhar é um cheiro tão bom, tão bom juro-vos quem me dera, a sério nós comemos quase tudo assim cultivado até os nossos ovos, são das nossas galinhas e sabe tudo 10 vezes melhor do que comprar de supermercado é ótimo portanto já temos aqui o nosso tomatinho já lavei o tomatinho já lavei o tomatinho agora vamos cortar em metades sofie, diz olá diz olá amor diz olá olá pincheja olá meu amor bem, vamos continuar a fazer a salada e aí e aí É levar o meu peixinho para o pai, para o meu papá, pôr a assar. Nós assamos sempre o peixinho no verão cá fora, comemos sempre cá fora. Portanto, é isso que nós estamos a fazer. Já tenho aqui o meu robalo. Vou agora tirar uma batatinha para mim. Vou passar aqui para o meu pai as batatinhas. Agora, saladinha. Assim, para apanhar tomatinhos, para apanharmos o nosso quintal. Esse é o som do limão que fizemos de manhã para o pequeno almoço, em que nós formamos tomar também, formamos beber pelo peixinho, que acho que fica mesmo muito fresquente. É este o nosso almoço. Malta, não há nada como peixinho no verão tão bom. Bom apetite, se vocês vão almoçar também neste momento ou a jantar, não sei. E para terminar o nosso almoço, vou terminar com um pedacinho de lancia. Tão bom. Hum, hum, hum. O meu pai está assim. Hum, hum, hum. Tão bom. Hum, hum, hum. Olha, veste. É doido, é doido. Já são 5 da tarde e já me está a começar a dar a fomeca. Portanto, aquilo que eu vou fazer é hummus. Nós formamos fazer imenso e ter já por casa para ir comendo, mas acabou e assim eu aproveito para vos mostrar um dos meus lanches, que é sempre hummus com cenouras ou com pão pita, feita por nós. Desta vez não vou ensinar a fazer o pão pita, mas vou fazer então só o hummus. Ensinar-vos como é que eu faço hummus, porque eu sinceramente ainda não encontrei um hummus de compra bom, que eu gostasse mesmo à séria. Há um que é do Lidl que é mais ou menos, mas porque não fazer em casa é tão fácil de fazer que eu pensei. Vamos a fazer em casa. Nós já fazemos isto há alguns meses. O meu pai melhorou a receita, então está, na minha opinião, maravilhoso, mas maravilhoso. Fez imenso sucesso numa festa que nós fizemos há pouco tempo aqui em casa, num churrasco que toda a gente quis hummus. Fez mesmo muito sucesso o nosso hummus. Portanto, eu vou vos mostrar então o meu lanche por hoje. Para quem não sabe o que é hummus, hummus é uma espécie de uma pasta de grão. Portanto, essencialmente é feito de grão. Não sei se pode se fazer de outro tipo de alimento, provavelmente sim. Hoje em dia já dá para fazer tudo de outros alimentos, mas essencialmente é feito de grão. Portanto, aquilo que eu vou fazer é cozer o grão. O meu grão, por acaso, já está cozido. Nós até temos imenso grão, então temos congelado. Então eu basicamente vou voltar a aquecer o grão. Ok, o grão está cozido. Agora nós vamos pôr aqui na nossa amiga, que é a Brenda. Eu chamo-a de Brenda, que é uma blender. E eu não sei porquê. Blender e... Não sei, eu digo Brenda, mas é uma blender. Como é que isso se diz? Um precedor? Não sei. Em português não sei. Ok, pronto. E vamos colocar então aqui o grão. Depois aqui dentro eu vou pôr sumo de limão. Eu devo pôr apenas um limão. Vou pôr sal, pimenta, vou pôr sementes de sésamo. Vocês têm que fazer uma pasta de sementes de sésamo, já vou explicar. E basicamente é isso. Mas aqui o que faz com que esta uma seja melhor do que os outros, e azeite, é o facto de levar pasta de sésamo. Mas eu já vos vou mostrar. Portanto, agora vamos colocar então o grão. Vou agora pôr o grão cá para dentro. Eu estou a utilizar esta colher porque é muito mais fácil depois para conservar a água. Porque depois se a nossa pasta de uma ficar um bocadinho grosso, eu vou juntando a água que utilizei para cozer o grão. Porque sempre dá aquele gostinho do grão do que juntar água diretamente da torneira. Por isso é que eu estou a utilizar isto. Entretanto, eu já deixei este grão a arrefecer. Arrefeceu um bocadinho dentro do priorífico para eu já ter o grão frio. Portanto, já passou uma meia horazinha entretanto. Mas foi mesmo porque eu gosto de comer hummus frio e não quente, nem é suposto, penso eu. Portanto, já está completamente frio. Então vamos pôr então o grão. Já temos então o grão aqui dentro e eu vou agora colocar um limão espremido. Para dentro. Vou colocar pimenta e isto assim, eu estou a pôr a gosto malta. E vou pondo menos e depois conforme vou fazendo vou provando. Porque, pronto, eu faço isto muito a olho e é muito à base do prova. Também tenho medo de salgar, de pôr pimenta a mais e depois se calhar não ficar tão fixe. Agora vou pôr assim um fiozinho de azeite. A minha mãe está atrás da câmara e fez assim com uma cara, isso é demais. E vou juntar um bocadinho de água daquela que nós cozemos com o grão. Deixa-me ver... Mãe, abana a cabeça quando for. Aquela é que... Esta receita não é minha, portanto... Está bom? Pronto. Esta receita não é minha. É da minha mãe e do meu pai que foram-se aperfeiçoar. A minha mãe começou depois do meu pai e foi-se aperfeiçoando a receita. E é a primeira vez que estou mesmo eu a fazê-la. Portanto, mas é uma coisa que eu como regularmente e já estava na altura de eu saber exatamente como é que é a receita. Porque eu já tinha feito uma sozinha e a minha receita não era tão boa. Portanto, agora sim que vamos. Ora, chega à melhor parte que isto está mal posto. É assim. Utilizando uma colher e misturando que às vezes ele não apanha muito bem as partes todas. Mas eu acho que está um bocadinho líquido demais. E eu não tenho mais grão. Acho que nós acabamos com o leão todo. Acho que não tem um bocado de água a mais, sinceramente. Pode ser que os sementes de sésamo ajudam. Sésamo. Portanto, vou agora colocar... Ok. Portanto, como é que se faz os sementes de sésamo? Isto agora é uma pasta. Vou-vos mostrar como vocês conseguem ver isto. É uma pasta. Esta pasta foi feita mesmo com o sementes de sésamo. Vocês vão agarrar numa frigideira a seco e vão fritar as sementes sem nada lá dentro. Depois de estarem fritos vão pôr dentro de um procedor, alguma coisa para partir os sementes todos. E coloquem um bocadinho de azeite conforme até que arranjarem assim uma consistência de pasta. E é assim que se faz. Eu, como eu estou a fazer tão pouco, eu vou... Eu vou pôr só metade de uma colher, assim. Porque sinto que estou a fazer pouco hummus. Se eu fizesse o dobro do hummus era uma colher e assim, etc. Mas lá está. Vão adicionando e vão vendo se querem mais cremoso ou não. Isto ajuda muito. Portanto, vamos agora blend, blend. Nós estávamos a esquecer só os ingredientes mais importantes que é cominho. Eu não abuso muito no cominho porque o cominho tem mesmo um sabor muito forte. Portanto, sim, se calhar. E vamos lá. Mas, gente, experimentando, malta. Eu já experimentei e acho que ainda não está no ponto e depois lembrei-me de repente do cominho. Portanto, vamos vendo. Olha só para a consistência do nosso hummus. Ele está super cremoso e foi tudo duvido ao facto de termos pôr os sementes de sésamos. Faz mesmo muita diferença. Eu já cortei aqui as cenourinhas para este pratinho. e vou então pôr aqui hummus para dentro do meu barquinho. Agora, eu gosto sempre de pôr um fiozinho de azeite. E um bocadinho de paprika. E pronto. Temos aqui o nosso hummus feito. E, malta, eu não me aguento. Eu estou cheia de pão. Pão bom. Pão bom. Melhor receita da vossa vida. Vou me agradecer mais tarde. Eu sei. E a realidade das coisas? Uma pessoa nem sempre come em casa. Como é verão, está há um tempinho agradável. Nós achámos que íamos comer numa esplanada. Vamos ver se essa esplanada não está cheia. Ou se ficamos lá e não está muito frio. Nunca sabemos. Então, nós vamos jantar fora um dos nossos restaurantes preferidos em Viseu. E é aí que nós vamos. E depois já vos mostro. E este é uma look itch. Eu aproveito para vos mostrar uma look itch. O vestido é da Lovis. E os saldos são da Primark. E são estes nudes super fáceis e confortáveis. E pronto. Vou sim e tu queres. Já estamos aqui na fábrica. É um dos nossos restaurantes preferidos em Viseu. Um deles que fiz eu tenho muitos restaurantes, mas muito bons. E uma coisa que nós pedimos sempre é a sangria tinta deles. Mas, portanto, vamos ver se é um pouco. Ai, está delicioso. Tem mesmo aquele trago. Prova-se. Também vou beber um pouco. Eu sei, mas agora vais provar um pouco. Vê lá. Não tem logo aquele trago. É mesmo bolo. É, não é? É mesmo bolo. Vou comprar bem bolo, canela. Bom, a minha cunhinha. Já vos mostro. Malta, já vem. O meu pratinho é o bife à Serra da Estrela. E pronto. Faltam só umas batatinhas fritas. De tudo o que eu vos mostrei hoje, sem dúvida alguma, que este não foi de todo um prato saudável. Mas, malta, vamos ser realistas. Eu não como saudável por 24 horas. Há coisas que, pronto, uma pessoa até deixa passar. E pronto. Estou a comer o meu bifinho. Já acabámos. Portanto, digam adeus. Diz adeus, pai. Diz adeus, mãe. Tchau. Diz adeus. Bem, malta, já acabámos. Estava tudo delicioso. Delicioso. Adorei. Gosto sempre de estar aqui. E pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do What I Eat In A Day. Vocês estão-me sempre a pedir e finalmente fiz. Portanto, se vocês querem ver mais, digam. Assim, uma versão em Lisboa com... É tudo muito mais uma porcaria. E pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever ao canal. Deixar um grande gosto. Até a próxima. Ativarem os sininhos. E também vão-me seguir lá no Instagram, né? Está aqui o... Em princípio está ali uma foto deste look. Tchau. E pronto. Gosto muito de vocês. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.